Opa rapaziada, vi que a maioria dos comentários estavam com problema ao usar uma alha baixa que seria algum problema do modo de desempenho beta, já que a temporada lançou e vocês sabem como é o Fortnite, delete sem querer, enfim. Vi que pra alguns devem se preocupar bastante com isso, que eu sei que alguns tem PC fraco ou algo do tipo e a Build Mobile era a única coisa que otimizava o game. Eu estava navegando pelo Twitter até que achei essa postagem da Fortnite Status do dia 21 de março de 2022 falando que estamos cientes de um problema que faz com que configurar a opção malhas como baixa não funcione corretamente. Atualizaremos vocês assim que tivermos mais informações. Bora foder, filha da puta! Enfim, sei que o público gosta de usar a malha baixa e eu também, mas tenham paciência, ok? Do mesmo jeito que antes foi o mesmo problema que foi recorrigido, é porque o Fortnite estava tentando resolver. Enfim, alguns testes meus foi... No jogo eu entrei, deletei minha pasta da Game of the Settings e testei várias e várias vezes, habilitando o modo desempenho e testando a malha baixa e a malha alta. E realmente, isso foi uma remoção temporária que deve estar sendo corrigida pelo jogo. É, mas enfim, eu espero que a equipe da Fortnite resolva isso bem antes que o possível. Esse problema foi relatado antes e ainda não tem uma solução para que possa voltar com as builds mobile. E é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e tchau!